Boa noite, eu me chamo Gabriel e sou de Pernambuco, moro na cidade de Caruaru, uma cidade grande por sinal, e o meu relato é de 2007. Quando eu era pré-adolescente, vivia jogando de bola na rua e arrumando encrenca com os vizinhos, por conta das badernas que vivia fazendo. Eu era muito bagunceiro e gostava de jogar bola até tarde na porta dos outros. Coisa de jovem, até que um certo dia tive a grande ideia de tocar fogo no cercado do meu vizinho, que apesar de ser conhecido da família, não era muito gente boa. Quando ainda estava na tentativa de tocar fogo no cercado, que era de galhos secos de mato, minha mãe apareceu e viu o que eu estava prestes a fazer. Ela era muito brava e disse que iria me pegar e me dar uma pisa, e com medo não entrei em casa, até que minha avó chegasse. Bem, você sabe que nossa avó é uma segunda mãe, e no meu caso era ela que sempre me protegia. Com isso o tempo foi se passando, e já era por volta das 23 horas da noite, e eu ainda na rua, esperando minha avó chegar, para poder entrar dentro de casa. Foi quando vi minha mãe falando com a prima minha, para que ela me pegasse a força e me colocasse para dentro de casa. Daí com medo dela me pegar, corri para dentro do matagal que tinha perto de minha casa, e fiquei lá escondido, ainda na esperança de que minha avó chegasse. Ela trabalhava no Bonanza, uma rede de supermercados daqui, e iria chegar tarde nesse dia. Pois bem, fiquei agachado e encostado em uma árvore, de costas para uma grande fábrica de couro, que estava abandonada há muito tempo. A fábrica era enorme, com túneis e tudo, e estava desativada há mais de 20 anos. Existia vários maquinários dentro dela, além de várias instalações. Foi quando de repente vi uma criatura negra, muito parecida com um cachorro bem grande, que rosnava e latia, se distorcendo com a camisa branca. Fiquei muito apavorado e sem nenhum tipo de reação ao ver aquela cena na minha frente. Me arrepiei dos pés e a cabeça, e fui tentando criação para correr dali. Aquilo era horrendo, estranho e apavorante. E foi quando realmente minhas ações voltaram, que saí correndo sem olhar para trás. Ainda continuava arrepiado e com muito medo daquilo. E por sorte, minha avó já estava em casa me esperando. Contei tudo o que via ela, que me falou que o bicho que eu vi era um lobisomem. Bem, desse dia para cá nunca mais andei por dentro dos matos à noite. Não sei o que era aquilo ao certo. Seria um demônio, um lobisomem ou até o próprio em transformação. Mas apesar de tudo, consegui fugir dele. Porém tive o azar de ver aquilo. Ninguém acredita até vê-lo assim como eu. Eu tinha dez anos na época e lembro com detalhes daquele dia. Obrigado por contar meu relato e deixo um conselho a todos os ouvintes. Não confie em lugares abandonados ou matas densas. Existem segredos ocultos que não sabemos. Olá, me chamo Felipe e moro em Crateus, município do Ceará. Vi seu vídeo sobre lobisomens de Sobral e resolvi lhe enviar meu relato que aconteceu na casa do meu sogro. Embora todos digam que o bicho que eu vi fosse um cachorro, eu tenho a plena certeza que não era um, pois ele era bem grande e muito feio. Aquilo, com certeza, era um lobisomem. Tudo aconteceu em 2003. É costume quase todo final de semana, eu e minha esposa irmos para a casa de minha sogra, que fica entre os municípios de Nova Russas e Ipoeiras. E para chegar lá, a gente pega a Topeque. Porém, por sua casa ser bem afastada de tudo, a gente ainda tem que andar por uns dez ou vinte minutos por aquelas estradas de terra. E como é costume da gente fazer isso, nem ligamos muito para o cansaço. Bem, minha sogra, como vive longe de tudo, sempre plantou e criou animais com seu esposo. E apesar dos dois serem aposentados, eles preferem a vida no sertão, que é calma e sem nenhuma dor de cabeça. E eu e minha esposa vamos para lá justamente procurar essa paz que não temos aqui na cidade. Pois bem, eu nunca imaginei que um dia isso iria acontecer comigo. Já ouvi casos de gente que lutou com lobisomem, gente que via um bicho correndo nas matas. Mas comigo, por Deus, foi somente um avistamento. Pois se ele partisse para cima de mim, eu não iria reagir. Tudo começou uma semana antes desse meu avistamento do bicho. Algumas galinhas e capotes estavam sumindo sem deixar rastros. Meu sogro, achando que eram os animais que estavam fugindo, resolveu colocá-los dentro de um galinheiro, feito por mim e por ele. Até aí estava tudo bem. Os sumiços pararam e a vida voltou ao normal. Porém, no outro final de semana, quando fomos à casa de meus sogros, o pior tinha acontecido. Primeiro, foi uma cabra que encontramos sem vida na porteira da casa. Ela estava com um grande rasgo na garganta e com parte da barriga comida. Quando bati o olho nela, percebi que só podia ter sido o ataque de uma onça ou de uma raposa. Porém, quando entramos na casa, descobrimos que o bicho que fez aquilo não era desse mundo. Meu sogro me esperava deitado em uma rede no alpendre e eu mal tinha chegado e ele já foi logo me chamando. Se achei, Guilhomim, bora lhe ver o que aconteceu com o galinheiro. Eu muito ligeiro fui seguindo ele e de longe avistei o galinheiro, que estava todo quebrado e já sem nenhuma galinha e capote. Meu sogro parou em frente dele e foi dizendo. Tá com as três noites que acordei de madrugada com os barulhos das galinhas. Me levantei e abri minha janela e vi que tinha uma coisa do lado de fora tentando entrar no galinheiro. Peguei meu facão e fui tentar espantar o bicho, que achei que fosse uma raposa. Mas quando cheguei perto do animal, eu tomei um grande susto, pois o bicho era do tamanho de um jumento. Mas mesmo assim, tentei dar uma facunzada naquele bicho. E assim que dei umas duas cutiladas nele, ele se virou e ficou em pé na minha frente. Felipe, não sou homem de ter medo não, mas quando vi aquele bichão na minha frente, minha única vontade foi correr. E foi isso que fiz. Dei meia volta e entrei para dentro de casa morrendo de medo. E aquele bicho continuou lá, comendo as minhas galinhas. E eu nada pude fazer. E só no outro dia quando acordei, que não vi nenhuma viva. E agora, são as cabras que ele está atacando. Meu sogro, o senhor Francisco, tinha em torno de 60 anos na época. E me contou isso olhando no fundo dos meus olhos. Na hora, senti que era verdade tudo o que ele estava me contando. E do nada, cresceu um medo em mim daquele bicho nos atacar. Porém, o meu sogro já estava preparado. E havia pedido um revólver e uma espingarda emprestada do seu irmão. E ficou vigiando a casa toda noite. E o bicho atacava. Mas quando escutava os estampidos de tiro, corria matar dentro para se esconder. Bom, meu sogro foi e ainda me disse. Esta noite vamos ficar de guarda em cima do pé de tamarina. De lá, dá para ver onde as cabras ficam. E quando ele aparecer, a gente enche ele de bala. Com medo, confirmei com a cabeça. Mas torcendo para que aquele bicho não aparecesse. Quando deu umas sete horas da noite, nós dois fomos para cima do pé de tamarina. E de lá realmente dava para ver onde as cabras ficavam. E no início da noite, estava tudo muito tranquilo. Nem grilo aquela noite estava cantando. E até achei que o lobisomem não iria aparecer. Mas foi bem no meio da noite que aquele demônio apareceu. Não notamos ele vindo. Não escutei barulho de passos e nem cansaço. Só notamos a sua presença quando as cabras começaram a correr em círculos. Meu sogro, vendo aquela movimentação estranha, foi e me disse. Olha lá, ele já está atacando elas. Bora descer e ir por trás da casa. Assim a gente pega o bicho pelas costas. Depois de me falar isso, preparei minha lanterna e a espingarda. E a gente desceu do tamar indegro. E seguimos como planejado. Indo lentamente pelo lado da casa. E assim que chegamos no cercado das cabras. O lugar estava o mais limpo do mundo. Só as cabras que estavam lá. Foi então que a gente começou a procurar por ele aos arredores dali. Foi colocando a luz da lanterna entre as árvores, nos lados da casa e nada de achar o infeliz. Foi então que resolvemos voltar para onde a gente estava. Pois começamos a achar que elas tinham se assustado com alguma outra coisa. Já que não encontramos nada por perto. E foi quando voltávamos para o tamarindeiro que o pior aconteceu. Bom, eu estava a cerca de uns 5 ou 6 metros do pé de tamarina. E o Sr. Francisco vinha atrás de mim. Foi quando comecei a escutar um grunhido que nem de porco bem na minha frente. Na hora eu paralisei. E peguei a minha lanterna que ainda estava ligada. E apontei para o tamarindeiro. E tive a visão do inferno. Vi aquele bicho de 4 atrás da árvore. O demônio estava só me observando. E eu paralisei de medo. Nem minha voz saía mais. E mesmo com arma nas minhas mãos. Não tive coragem para atirar naquele demônio. O bicho era muito estranho. Da cintura até o pescoço. Se parecia muito com uma pessoa. Só que tinha muitos pelos. Mas da cintura para baixo. Era muito grande. E muito torto. Suas pernas pareciam estar quebradas. A cabeça dele era que nem de bode. Com exceção de ter orelhas grandes. Muito parecidas com de cachorro. Sem contar que tudo nele. Era muito desproporcional. De pé. Ele com certeza passaria dos 2 metros. Eu não atirei. Mas o Sr. José ao perceber eu parado. Puxou o canela seca da cintura. E deu 5 tiros naquela aberração. Que deu um urro muito alto e estranho. Mas não saiu correndo. Ele só deu 2 passos. E ficou nos encarando com mais ódio. Meu sogro vendo ele ainda ali. Pegou a espingarda das minhas mãos. E deu mais um tiro naquela coisa. Que deu um urro assustador. E só aí que saiu correndo para dentro do mato. Eu ainda paralisado. Só fiquei olhando para aquilo tudo. E pensando o tempo todo. No apuros que passamos. Depois disso a gente entrou em casa. Para podermos carregar as armas. E ficamos no alpendre esperando o lobisomem. Que ainda o rolou longe umas 2 vezes. Porém não voltou. E fiquei com muito medo dele voltar. E nos atacar nos outros dias. Porém ele não retornou. Com o tempo. Meu sogro cercou a casa com a cerca de 2 metros. Além de pôr grades nas portas e janelas. Se eu tivesse frente a frente com aquele lobisomem. Ele com certeza me atacaria. Pois não tive nenhuma reação de tanto medo que fiquei. Mas para minha sorte. Estava com meu sogro. Que teve mais coragem que eu. E atirou naquela coisa. E até hoje meus parentes me chamam de medroso. Por não ter largado um tiro nele. Mas isso é o que todo mundo diz. O difícil é estar lá. Frente a frente com ele. Pois é muito fácil falar. O difícil é fazer. Estou te enviando uma imagem. Que há um tempo encontrei na internet. Que parece muito com o bicho que vi naquela noite. Fiquem todos com Deus. E muito obrigado. Por contar o meu relato. O que é que você tem que fazer. E muito obrigado. O que é que você tem que fazer. E muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto